E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tá falando aqui o Behold e hoje eu vim começar uma série de Minecraft com mods aqui galera Eu vou jogar esse modpack chamado Feed the Beast Revelation E vou gravar uns vídeos aí pro canal, acho que vai ficar legal fazer uma série de sobrevivência aí com vocês A gente vai conseguir muita coisa legal, acho que vai ficar maneiro a sério Vamos fazer um mundo aqui sem golplayer pra gente Vou colocar o nome do mundo de Minecraft com mods Revelations Vamos deixar no Survival Na Word Type eu vou colocar Biomas O Plenty pra poder gerar uns biomas legais aí diferenciados pra gente Não vou permitir cheats, vou no chest também não, vou gerar isso tudo assim E eu vou colocar seed de Revelations Revelations com mods Vou colocar mods Revelations E vamos criar um mundo galera Bom, esse modpack tem bastante mods, acho que tem 232 mais ou menos Tem os mods clássicos industriais, industrialcraft, buildcraft, thermal expansion, forestry Acho que tem o Project Red também, que é aquele que imitava o Red Power E é muito mod legal, tem mod de magia também, que eu quero dar mais florada Tem o Botânica, que é um mod muito legal de mexer Que é uma flor mágica, que tem mana, é muito maneiro, tem o Astral Sorcery também É muito mod legal E a gente vai tentar mexer com todos eles no decorrer da série Vou tentar mexer com todos eles no decorrer da série E ver como é que vai ficar né Vou fazer uma base legal e tal Vamos começar aqui O nosso mundo Ele tem o Journey Map também Ele tem bastante coisa legal Ele spawnou em um bioma meio... Bastante lagos E esse é a caixa tome Ah, esse tome aqui ele tem meio que todos os manuais de mods do jogo Porque os mods que tem nesse modpack aqui eles adicionam esses manuais aqui Que são tipo uns livros que contém informações sobre o mod e tal As básicas do mod, o que os itens fazem e tudo mais E aí tem esse livro que é pra... Esse livro aqui você pode acessar todos os livros do mod Você vai ter que ficar com um monte de livros Mas eu não sei se quando você clica em um deles ele... Vira esse... Vamos ver... Ah, ele virou aqui ó O livro Mas dá pra voltar pra caixa tome? Dá Eu só não sei como que faz pra voltar Mas enfim... Vamos começar né Como todo o início de Minecraft Quebrando a árvore No comecinho é meio chato né Meio igual quase todo o começo de Minecraft Você tem que pegar madeira Tem que escavar um pouco Colher alguns recursos E depois dá pra começar a mexer com os mods mesmo Ah, deixa eu ver a dificuldade Vou travar ele no normal Eu não gosto de colocar no hard Porque... É muito difícil E eu não acho que jogar no Minecraft com mods da hora é dificuldade Eu gosto mais de... Construir e tal De... Indo evoluindo e tal E aí você coloca no hard Meio que atrapalha né Tendo que lidar com mods toda hora que tira dano pra caramba Esse mod tem aquele fast leave decay também Por isso que quando eu quebrei todas as madeiras a árvore cai alguma vez O mod é legal A auxilia não fica aquelas folhas voando Que é bem ruim Vamos fazer uma crafting table Uns palitinhos e vamos começar a pegar umas pedras Galera Quando eu minerar Durante a série Eu vou fazer uns cortes Pra não ficar muito chato Porque na caverna não tem muito o que fazer É só... Anda e cole recursos e minera e tudo mais Então ficaria meio chato se eu ficasse Colocando no vídeo todas as partes onde eu minero né Então pra evitar que fique chato E fique meio repetitivo demais Eu vou cortar as partes onde eu minero Só vou mostrar caso eu achar alguma coisa diferente Alguma coisa interessante Vou mostrar talvez só a mineração do começo Bem pouquinho E depois eu vou cortando Aí eu desliguei o auto jump Porque né Não sei se tem alguém que gosta disso Mas eu acho bem ruim pra falar a verdade Tô acostumado a pular já E aí quando o auto jump tá ligado você fica meio perdido Esse aqui é copper É um minério novo Esse aqui é adicionado pelo termo foundation Os mods nesse jogo eles adicionam muitos minérios diferentes Mas é muitos minérios novos né Só que alguns mods eles adicionam o mesmo minério Tipo o industrial craft Ele... O industrial craft Ele adiciona o minério de cobre Só que o... O... O termo foundation também adiciona o minério de cobre E aí... O forestry se não me engano adiciona o minério de cobre também E aí... É... Outros mods adicionam o minério de cobre Então ia ficar um monte de minério de cobre diferente Isso ia ser bem ruim pra... Na hora de coletar recurso né Só que... O pessoal que faz esses mods Eles desabilitam a geração De... Desses minérios de mods específicos E deixa só de um mod No caso o mod que ficou aqui é esse Do termo foundation né Então... Esses ores assim que são mais comuns entre os mods Que são meio que compartilhados entre todos eles Mas a gente vai... Vai ver o uso do termo foundation mesmo Tem esse aqui que é alumínio também Alumínio é bom Pegando todos os ores que a gente achar no começo E depois... Vai ter uso pra todos eles Isso aqui galera... É... Rockwife Ele é... Tipo uma colmeia Eita... Tô mal dando galera As abelhas tão nervosas Elas tão... Ah... Ela tá me perseguindo aqui Ele é uma colmeia Se eu não me engano As colmeias são do Forestry Que adicionam abelhas né No Minecraft Mas esse aqui é do Beanies Extra Bees Que é tipo um addon do Forestry Que adicionam mais abelhas diferentes Dá pra você ver ali em cima Aqui em cima da tela Quando você mira em algum bloco Dá pra você ver o que é aquele bloco E embaixo qual mod que adiciona E depois embaixo tem Qual que é a ferramenta que... Que consegue pegar isso aqui Esse aqui no caso é um scoop Que é uma ferramenta que você usa pra quebrar colmeia E coletar as abelhas E como você vê Ele tem outra colmeia Só que essa colmeia aqui É de outra mod Tá vendo? Ele é do Rustic Então... As abelhas desse mod Tem outros usos Do que as abelhas do Forestry É... Diferente Como é muito mod Tem mods que adicionam Coisas semelhantes praticamente Mas a gente vai... Eu vou sempre usar Os mods que eu já tô mais acostumado Porque é os que eu já sei mais mexer né Mas não significa que eu não vou usar todos os mods Eu vou tentar explorar o máximo dos mods que eu puder Então talvez a gente vai fazer coisas... Semelhantes De mods diferentes Só pra mostrar pra vocês como eu vou fazer Vou deixar um pouquinho o som do jogo Isso aqui galera é Barley Barley é como se fosse trigo Ele é como se fosse trigo Ele se usa mais ou menos os mesmos craftings que o trigo A diferença é que ele é gerado assim no mundo Naturalmente Você consegue achar ele andando assim Ele já crescido No terreno Sem a terra arada Mas na hora de plantar Se não me engano você tem que arar então Mas ele é... Ele funciona como se fosse trigo mesmo É bom porque a gente vai ter bastante Desse Barley no começo Dá pra fazer pão e se alimentar Ali tem uma vila Que eu já vi Mas acho que eu vou fazer Talvez a minha base nessa área aqui mesmo Deixa eu abrir o mapa pra ver o que a gente tem aqui na região Acho que eu vou fazer por aqui mesmo a minha base Porque tem bastante animal Que vai ser bom colher umas vacas e tal Vou botar no fast Vai ficar mais... O FPS melhor pra vocês Não sei se tá travando ou não Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando de Minecraft aqui Com as quantidades de mods Então não sei se vai travar ou não Esse que eu tô pegando Essa canola aqui Esse... Planta amarela que eu tô pegando Ela é canola Ela é adicionada por um mod chamado Actually Additions Ela é uma planta que você... Ela é... Dá pra você plantar isso aqui Essa canola seeds aqui E você colhe essa canola no caso Ele tem alguns craftings que dá pra você fazer Com essa canola Mas o... O mais importante que dá pra você fazer É energia com essa canola Dá pra você... Fazer uns geradores de canola E usar pra fazer energia O que no começo é muito bom né Porque gera bastante E ela é... Renovável né Você nunca vai... Você sempre vai plantando canola Vai colhendo e vai usando Pra... Energia Então é meio que uma fonte infinita praticamente né Eu vou fazer nessa área aqui Eu gostei dessa área Mais Barley aqui Bom que já tem... Uma caverninha aqui Vamos colocar as coisas aqui É... No começo... Eu não vou fazer... Eu vou fazer minha casa aqui Mas no começo eu não vou fazer nada... Nenhuma casa no caso né Casa no caso né Vou fazer meio que uma escavaçãozinha aqui na... Numa caverna Só pra eu ficar... Nas primeiras noites Talvez aqui mesmo ó A gente acaba um buraquinho aqui Eu vou ficar aqui mesmo nas primeiras noites Porque eu não tenho recurso pra construir... Nada por enquanto né Então... A gente meio que... Esse tampo aqui dentro mesmo Só um espacinho pequeno Pra colocar a crafting table Algumas coisas E já tá de boa Vou fazer uma porta Vou colocar aqui Vamos pegar esse carvão aqui já Vamos indo já né Vou fazer um pouquinho de tosh Esse mod galera O Feed the Beast Revelations Ele... Você consegue encontrar ele pra baixar no... Launcher do... Feed the Beast mesmo Você digita no Google Feed the Beast Vai aparecer... Acho que é o primeiro site Que vai aparecer provavelmente Já é o do... É o do launcher do Minecraft né Aí você baixa ele O launcher né Logra com a sua conta Tem que ser Minecraft original Tem... Tem formas também De você conseguir jogar Com o Minecraft Pirata Caso você tenha Mas... Eu não faço ideia Como que funciona Mas deve ter algum launcher pirata Desse do Feed the Beast Aí pela internet Você consegue achar E... Aí você baixa o... Launcher Vai ter vários modpacks lá Esse aqui é o Feed the Beast Revelations Aí depois você tem que colocar Um pouquinho mais de memória RAM né Pra rodar esse mod Porque como ele tem muito Esse modpack né Porque como ele tem muito mod Ele tem 272 pá Isso aqui ó Que a gente tá olhando Vocês vão de bloco aqui Não dá pra gente pegar não tá Isso aqui é o seguinte Ele é um mod que chama J... Just End of Items Que ele mostra O... Todos os itens que tem Adicionados no Minecraft E mostra como que você Craftita cada um deles Então... Por exemplo Essa Botanist Backpack Que é adicionada pelo Money Beanies Botany Se você clicar em cima dela Você vê que Ela parece o crafting Dessa Backpack Então a gente precisa de String Lan Baú Aí a gente precisa de um Soilmatter E de um... De um... Trowl Aí você fala como que eu faço um soilmatter Você clica em cima de novo E aí você vê ó Headstone e diamante E dá pra você clicar com o botão direito Pra ver o que que o item Craftita Então ó... Aqui aparece todas as possibilidades De crafting com ouro Isso aqui são todos os itens que dá pra craftar com ouro E em coisas diferentes Aqui é no Crafting Table Aqui é na Anvil Aqui é no Iridescent Altar Do Astro Sorcery Então tem várias possibilidades que tu pode fazer com ouro Ele mostra usando cada uma das máquinas aqui Cada um dos itens Os objetos que a gente pode usar pra craftar Então isso é muito bom pra... Caso você não saiba o crafting de cabeça De um item Você pode olhar ali E usar de base né Porque em um modpack com tanto mod né 240 Não tem como você lembrar De todos os craftings né Do jogo Minecraft padrão já é difícil às vezes né Você lembrar de todos os craftings de cabeça Agora Com um modpack com 240 mods Não tem como mesmo né É bastante coisa Aí fica difícil né Você lembrar de tudo Então esse Deathstone of Titans Ajuda bastante a gente nesse quesito né Você pode Você tem na sua mão Os craftings do jogo Tá anoitecendo Agora Vamos Tentar pegar um pouquinho mais de madeira né Que a nossa Acabou Mas eu não tenho Vai ter que ser na mão mesmo Tentar pegar rápido antes de anoitecer Que a gente não tem É... Não estamos com nada ainda Não estamos com espada Nem armadura Então se os mobs vierem Vai ser meio difícil De peitar eles Eles já estão começando a nascer Porque já está anoitecendo No começo Comecinha é... Bem padrão mesmo Depois aí Vai indo mais rápido Você vai ver quando a gente conseguir uns recursos Um pouco de recurso já Um pouco de minério né Que no começo a gente tem que minerar mesmo É... Jogando com modpacks assim Quando a gente conseguir um pouco de recurso Minerando Já dá pra... Fazer bastante máquina legal Aí dá pra começar mesmo no modpack Eu vou fazer mais picareta de pedra mesmo A galinha botou um ovo ali E eu vou começar a fazer uma... Uma... Uma escavaçãozinha Opa Chamo cobre hein Fiz uma escavaçãozinha aqui Ó Chamo carvão também Pra começar a pegar uns minérios essenciais né No começo Ah... Dos modpacks Você vai precisar de bastante Bastante ferro Bastante cobre Um pouco de estanho também Que é... Tin no caso né Que você acha nas cavernas também Redstone também É sempre bom pegar Porque tem bastante máquina que usa redstone pra fazer Precisa de ouro também Precisa de bastante minério né Praticamente todos os minérios Isso que é interessante de jogar com mods né Porque eles pegam itens... Eles adicionam itens novos também Mas eles pegam itens do próprio minecraft Que não tem utilidade praticamente nenhuma Tipo ouro E adicionam utilidade pra caramba pra eles né Então... Fica muito mais legal de jogar Isso aqui é bug visual tá Quando você olha No certo ângulo Assim ele some As coisas do lado meio estranho Mas é enfim Usando esses mods também Você acha clay nas cavernas né Na área de rila no caso Isso aqui é quartet stone do Railcraft Esse Railcraft é um mod muito interessante também Que ele adiciona um monte de carrinho Um monte de carrinho e trilho no jogo Que são tipo assim Uns carrinhos e uns trilhos muito legais Tá ligado Ahn... Tem como você fazer Por exemplo trem bala Usando esse mod Tipo que é um carrinho muito rápido assim Que se você bater ele você morre No carrinho É bem legal Mas é bem avançado né Coisa mais avançada Então a gente vai ter que... A gente no futuro vai mexer com esse mod Com certeza que ele é bem interessante né Tem bastante coisa legal Nesse mod pack Tem bastante mods também Que eu tô bastante interessado em mexer Por exemplo botânia é um Que eu não sou acostumado a mexer com botânia Que é o mod das flores que eu falei Eu não sou acostumado a mexer com botânia Mas eu vou nessa série tentar mexer Porque eu acho interessante o mod Eu gosto Eu acho ele legal Só que eu nunca parei pra mexer Então nessa série aqui Eu vou tentar mexer E vou aprendendo E junto com vocês O que vai ser bem interessante né No comecinho é isso mesmo Vamos pegando recurso E... Minerando pegando recurso E... Minerando pegando recurso Eu vou cortar essa parte galera Do vídeo Em que eu vou minerar um pouco Porque eu só vou ir pra caverna Pra pegar minério mesmo Então vai ser uma parte meio chata Do vídeo Meio repetitiva Eu vou cortar Só essa parte mesmo Que eu vou lá pegar recurso E assim que eu voltar Eu não vou minerar muito Eu vou minerar talvez por uns Dez minutos Vinte minutos talvez Assim que eu terminar eu volto né E mostro pra vocês Quais foram os resultados Dessa nossa mineração Vou dar um corte aqui galera Até daqui a pouco Então galera Voltei Acabou acontecendo os problemas aí Na gravação Foi o seguinte Eu tinha voltado a gravar Achei... Eu tinha pausado a gravação Pra poder minerar Igual eu falei pra vocês E aí eu achei que eu tinha Despausado a gravação Na hora que eu voltei Mas infelizmente eu descobri Que eu não tinha despausado Então tudo que eu fiz Na hora que eu achei Que eu tinha despausado a gravação Não gravou Bom, o que que eu fiz? Eu mostrei as coisas Que eu tinha conseguido Na primeira mineração Que eu fiz Foi esse pouquinho de minério aqui Depois eu construí isso aqui galera Isso aqui é um Co-Generator É um gerador de energia Porque basicamente As máquinas que a gente vai utilizar Agora mais pra frente No mod Elas vão usar energia E esse Co-Generator Vai gerar energia pra gente A partir do carvão Que a gente colocar aqui dentro dele É... Ele faz... Esse é o crafting dele Não é nada muito complicado galera Ele é 6 cobblestones assim em volta 2 carvão Pode ser charcoal também E esse Iron Casing Esse Iron Casing É ferro Graveto E esse Black Quartz Black Quartz é esse minério aqui galera Black Quartz É que ele é adicionado pelo Actually Additions Aí o que aconteceu? Depois disso Eu tava explicando Que eu ia fazer Uma máquina chamada Pulverizer Que é essa máquina aqui Que basicamente Essa máquina ela faz o seguinte Ela pega um minério bruto Por exemplo Um minério bruto de ferro Então um Iron War A gente coloca dentro dela Ela vai usar energia E vai transformar esse Iron War Em duas Iron Dust E essa Iron Dust A gente pode esquentar na fornalha Pra fazer um Iron Wingot Pra cada Iron Dust Então basicamente Isso vai duplicar os minérios Que a gente tem O que é maravilhoso Só que pra fazer esse Pulverizer Eu vi que ia precisar de ouro E eu não tinha ouro Então eu fui minerar outra vez E eu consegui bastante coisa galera Consegui Silver Consegui bastante Redstone Que vai ser bom pra gente usar Consegui esse Electro Tiny Que é do Project Red Lembra que eu falei Que eu não sabia se tinha Tem ele Consegui Gunpowder Porque eu matei uns Creepers Lá embaixo Esse Ordo Vis Crystal Que é do TownCraft É bem interessante Depois a gente mexer com ele Lápis Lazuli Consegui uma batata Pra matar zumbi Ouro de aranha Zinco Rottenflash Esse mais Vis Crystal Esse Sinabarori Que é do TownCraft Também Consegui String Osso Harry Earths Que é do TownCraft Também Yellowite Que eu tava explicando Que é de um mod Que chama Extreme Reactors Que dá pra fazer reatores nucleares Bem legal E esse Yellowite É basicamente combustível Dele Urânio Scranite Que é só um Níquel Do Thermal Foundation E ouro Que era o que a gente precisava E esse Ressonating Redstone Crystal Que é do XR Utilities Então Foi bastante coisa Rendeu essa mineração Então eu minerei por mais uns 15 minutinhos Depois que eu Pausei novamente Que eu não tinha pausado no caso Pra ir buscar ouro E voltei agora 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 a gente vai precisar de Pulverizer Galera A gente vai precisar primeiro de um pistão Que é 3 madeiras 4 cobstones 1 ferro 1 redstone 2 flint Esse copper gear Que é uma engrenagem de cobre Que é basicamente só colocar 4 cobres assim Então a gente vai precisar de 8 cobres Esse machine frame Que é uma team gear Que é do mesmo jeito Só que tem ferro no meio Ou seus stone gear Que eu acho que vou fazer assim que é mais barato E um redstone reception koi Que é redstone Que é redstone E ouro Tranquilinho de fazer Eu já precisa de vidro também Vou sair aqui fora pegar vidro Na real vou colocar as coisas pra Cozinhar né Vamos fazer mais uma fornalha Né Opa Já tem um ferro Fazer feito aqui Vamos botar mais 4 né Vou botar 4 ferros Basicamente é mais 4 team A gente tem pouquinho hein Vou pegar um pouco de carvão Vou colocar aqui 4 ferros 4 team aqui E vamos lá pegar areia Pega rápida Já anoiteceu né Que maravilha Eu tô aqui faz uns 3 dias Já dentro dessa caverna Porque toda vez que eu quero Sair pra explorar Tá de noite Então eu vou pegar aqui Do Aqui do Desse laguinho Aqui do fundo Porque eu não quero deixar Esse lago feio né Porque Você pega das bordas Fica feio o lago depois Então dá pra gente usar Como Alguma coisa Dá pra fazer uma decoração Talvez um cais aqui Pra gente botar um barco Não sei se tem um barco Adicionado pra isso Quem sabe Vamos pegar um pouco de areia Não precisa de muito não A gente só precisa de 4 vidros né Mas eu vou pegar um pouquinho mais Se o caso precisar a gente já tem Isso aqui é arroz galera É da hora né Tem arroz também no morde Tem bastante coisa Tem bastante coisa O morde é bem completo Vou botar uma tocha aqui ó Beleza Ahn 4 e desse Vou pegar agora 8 Copper Vou colocar aqui Ah é A gente conseguiu isso aqui também galera Isso aqui é Solified Experience Do Actually Additions Quando você mata mobs Tem chance de dropar esse item Esse item aqui é basicamente XP Se você apertar o botão direito Você consome esse item Tá vendo ali na minha barra de XP Você aumenta um pouco de XP A gente já tá level 18 Já né Tá bom né Não leva muito alto Mas já tá bom Vamos precisar de um ouro também né Vou botar um ouro aqui É só isso mesmo Então vamos fazer as coisas já Vamos primeiro fazer a engrenagem Stick assim em volta E pedra no meio É assim que faz? Exatamente Stick nos quatro cantos Pedra aqui ó Stick nas diagonais Pedra aqui nos cantos Faz o stone gear Pega o tin Envolve a stone gear com o tin Faz o tin gear Aí Vai precisar cozinhar O vidro né Vamos ver esses quatro vidros Vamos pegar a redstone Ah é Eu mostrei isso aqui também galera Isso aqui é uma crafting station Do stinker construct A vantagem dessa crafting station É que se você acessar ela Você consegue acessar o inventário Que tá do lado dela Então por exemplo Essa crafting station aqui Tem um baú do lado dela Então quando eu acessar essa crafting station Eu consigo pegar os itens Que tem nosso baú aqui do lado E outra vantagem dela É que se eu deixo um item Aqui dentro no crafting dela Por exemplo Deixar essa tin gear Se eu fechar essa crafting station A tin gear fica lá ainda Tá E pra fazer isso aqui é muito simples Você só precisa pegar uma crafting table E colocar aqui no seu crafting normal Você já faz uma crafting station Eu acho que a crafting table A tosse é pra não saber fazer Mas ele tá de boa Fica aí né Então acho que a gente já tem tudo que a gente precisa Vamos colocar vidro assim Em volta da tin gear E ferro Nos quatro cantos Fazer um machine frame Pegar o ouro Colocar duas redstone Assim Pra fazer o redstone reception Coil Eu vou precisar quebrar gravel Eu vou pegar flint também Pra pegar flint também Nem dar um flint pra gente cara Só um Caramba que azar em Olha Será que é quebrar capada Tem chance de topar? Que meu deus do céu Que meu deus do céu Olô Não vai dropar Ae rapa Agora eu dropa dois de uma vez Agora que eu não preciso mais Mas tá bom vai Vamos fazer copper guia né Desse jeito daqui Tranquilo Vamos fazer o pistão também Redstone É Fiz a invertida ferro Em cima Redstone aqui A gente vai precisar de madeira Temos aqui E pedra Pistão Então pistão Machine frame Redstone reception coil A copper guia aqui embaixo E o flint aqui a gente vai fazer o pulverizer Aí sim Agora fizemos o pulverizer Vamos colocar ele Aqui ó Se a gente colocar Só de a gente colocar esse pulverizer Do lado desse co-generator Ele já vai começar a passar a energia Do co-generator pra cá E alimentar o buffer interno Que essas máquinas têm de energia Porque toda máquina Tem uma capacidade interna de energia Bom Essa aqui é a máquina Aqui tem várias informações Como você pode ver Aqui é São as informações De energia dessa máquina Aqui é Quanto de energia Ela tá usando agora Zero Porque ela não tá fazendo nada No momento O maximum power Que é o máximo É De energia que ela usa Quando tem Tá fazendo alguma ação Então 20 de RF E o máximo de energia guardada Aqui tem informações Sobre o que que é O pulverizer Esse aqui Essa parte de augmentation Pra você poder instalar upgrades Na máquina Só que a gente precisa primeiro fazer Primeiro a gente precisa fazer Um upgrade na máquina Pra depois instalar Módulos de upgrade Isso aqui é o redstone control No caso tá ignore Porque a gente não quer Que essa máquina funcione Baseada em redstone Mas se você quiser Você pode colocar Por exemplo High aqui E aí essa máquina Só vai funcionar Quando estiver recebendo Um ressalto de redstone Ou no low Que ela vai funcionar Quando ela não estiver recebendo Um ressalto de redstone Mas pra gente É indiferente Então vamos deixar No ignore mesmo E essa aqui É a parte de configuration Essa parte É interessantíssima galera Que isso aqui Ele vai configurar Como é que essa máquina Vai lidar com itens né Na parte No quesito de transporte Eu não vou mostrar Isso aqui ainda pra vocês Eu vou mostrar depois Porque se eu mostrar agora Não vai ter como dar exemplo Então eu não gosto muito bem Mas basicamente O que eu vou fazer Eu vou segurar shift E clicar nessa face Aqui da máquina Só pra limpar Todos os lados dela Porque depois eu vou fazer a configuração Agora no caso Se eu jogar Um item aqui dentro Um minério bruto Por exemplo, ouro Essa máquina vai começar a trabalhar Você pode ver que ela tem um barulhinho Tá vendo? Ela tem esse progresso dela E ela tá consumindo energia Tá? No carvão Consumindo energia No caso 20RF por tic Que é o máximo dela E ela vai transformar Um minério bruto de ouro Em pózinho de ouro Dois pulverais de gold Então a gente já tá multiplicando O nosso gold Agora A gente tem que esquentar Esse pulverais de gold Pra fazer Pra fazer O ingot de gold Só que tem um problema A gente quer fazer isso Mas eu quero fazer isso Usando energia também Porque já que a gente tem energia Vamos usar energia Então eu não quero fazer uma fornalha normal Pra isso Eu vou fazer uma máquina Que chama Electric Electric Furnace Não, não é Electric Furnace Desculpa, acho que é Headstone Headstone Furnace Isso, é esse mesmo Do Thermal Expansion também Essa máquina Ela funciona basicamente como uma fornalha A única diferença dela A única diferença dela pra uma fornalha É que Ela A única diferença dela pra uma fornalha É que Ela 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 Queima os itens No caso Ela Queima os itens que a gente colocar dentro dela Usando É Usando Energia Em vez de carvão Eu vou descer aqui embaixo Porque eu quero pegar argila Tem argila na caverna Nesse mod Eita Dá uma travada Eu não mostrei pra vocês Mas eu desci Eu escapei bastante Desci até aqui Esse nível Meio baixo Aqui assim Já lembro que eu tinha achado Argila aqui em algum lugar Agora eu não tô achando Eu só escapei pra baixo Fui descendo Cheguei no nível 15 Mas aí eu parei Fui cavando pro lado Cheguei uma ravina grande Depois eu mostro pra vocês Eu tinha achado a argila aqui Não lembro aonde que era Mas eu lembro que eu achei A gente precisa de argila Porque precisa fazer tijolo Eu acho que é aqui Que eu achei É aqui mesmo Pegamos argila Tranquilo Vamos colocar A gente vai precisar de novo Esse redstone fornecer É muito parecido Com o que a gente pode fazer A gente vai fazer Um machine frame de novo Um redstone reception coil Duas copper gear Só que dessa vez A gente vai usar uma redstone Aqui em cima E dois bricks Então vamos queimar aqui Oito argila Aqui a gente vai queimar Esse tin aqui Vamos queimar também vidro Vamos queimar também vidro Aqui a gente tá fazendo O vrazer de copra Pra poder fazer as giras E você vê que é bem interessante Porque a gente pode duplicar Os nossos minérios E isso é muito eficiente Porque vai basicamente duplicar O seu minério Então a gente vai extrair Muito mais Dos nossos minérios brutos O potencial de extração É muito maior Que é muito interessante Vamos esperar esse tin ficar pronto A gente vai colocar Já o copra Pra fazer Vamos ter que colocar Sand né Areia também Pra fazer Deixar isso aqui pulverizando Gold por enquanto A gente não tem muito já É melhor pra pulverizar Tem mais alguma coisa Que eu queria mostrar pra vocês Hum Acho que é só isso Por enquanto Eu tinha Essa parada De ter perdido A gravação Me deixou meio Perdido né Eu não lembro as coisas Que eu falei Na hora da gravação Minha memória é meio curta Não lembro tudo Então não tem como eu saber O que eu falei Ou não pra vocês Mas tudo bem Depois Qualquer coisa Se eu tiver esquecido De mencionar alguma coisa Eu vejo na gravação E depois no próximo vídeo Eu menciono Terminou o ouro Vou colocar agora ferro Ali dentro Ferro a gente vai precisar Mesmo depois E o carvão Tá sendo consumido Aqui galera Tem outras maneiras Mais eficientes De gerar energia Mas por enquanto A gente vai permanecer No carvão Porque a máquina Do carvão É a mais barata Então Tem que ficar com ela mesmo Infelizmente Mas depois a gente vai fazer Outras maneiras De gerar energia Tem como a gente fazer Reator nuclear Turbina Hidrelétrica Tem como fazer Turbina eólica Tem como fazer muita coisa legal Cara Aí eu vou começar A queimar esse ouro Aqui também Bom Vamos fazer então Vamos fazer primeiro Team Gear Vamos fazer o Stone Gear Vamos fazer agora Team Gear Aí Vamos fazer Machine Frame Copper Gear Pegar um ouro Fazer aqui com o Headstone O nosso Headstone Reception Coil Machine Frame Copper Vamos fazer o Break aqui E uma Headstone no topo A gente fez o Headstone Furnace E a gente vai colocar ela Aqui Para poder receber energia E agora basicamente O que eu posso fazer com isso É pegar Esse Pulverized Gold E jogar aqui E agora ele vai começar A funcionar A nossa Headstone Furnace Ela vai Esquentar Esse Pulverized Gold Aqui Usando energia Em vez de carvão Basicamente A gente está usando carvão Porque a nossa forma de energia É com carvão Mas enfim É mais eficiente Você vê que está começando a cair agora A quantidade de energia aqui dentro Porque essas máquinas Elas estão consumindo agora 20RF por tic Junto Isso aqui Se eu não me engano Não gera 20RF por tic Eu não sei ao certo Quanto que isso aqui gera Porque não tem informações aqui Acho que no livro do Action Legends Deve ter Opa Ele gera 30RF por tic Então A gente está consumindo mais energia Do que está gerando Isso é um problema Depois a gente vai precisar fazer Mais uns geradores melhores Porque isso aqui Não vai dar conta De segurar essas máquinas Funcionando ao mesmo tempo Que é um problema Mas enfim galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui A gente já fez bastante coisa Para um começo Já fiz umas máquinas Aqui bem básicas E o vídeo já deve ter dado Uns 30 minutos já Então é isso galera Obrigado por quem assistiu Se vocês gostaram do vídeo Deixa aqui o joinha Para ajudar a gente Aqui no canal Se inscreve aí galera Se vocês quiserem assistir Os próximos vídeos Essa série aqui Eu vou continuar Estou muito hypado Para fazer essa série Então com certeza Vai ser mais vídeos dela Estou pensando em postar Três vídeos Três vídeos Dessa série por semana Os dias Provavelmente eu acho que Eu vou postar de segunda Quarta e sexta Então Tirando esse né Que eu vou... Esse também né Acho que vai sair segunda-feira Então se você curtiu essa série galera E quer assistir mais vídeos Se inscreve aí no canal Volta aí Na quarta-feira Que vai ter outro vídeo E é isso galera Muito obrigado por quem assistiu Falou